Tien, dobre Brasil! A paz do Senhor para todo mundo! Vocês estão bem? Você gostaria de aprender a língua polonesa? Então você está no lugar certo! Vamos lá? Hoje vamos aprender sobre as cores. Preto Charne 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 Branco Biawe 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 Bechmelio Czerwony 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 Hoza Różowy 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 Laranża Pomarańczowy 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 Azul Niebieski 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 Verde Gelone 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 Cinza Charne 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 Techno Co są Co są Wszystkie py Niebie Cześć To Co 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 o mais difícil e o mais fácil para lembrar. Comenta, gosta e até mais. Papá!